Ele me chamou para um projeto dele chamado Mergulho em Si Mesmo. Como às vezes o ser humano não tem essa coragem? Você sabe que Jesus Cristo foi uma das pessoas mais introspectivas quando se falava na questão de se encontrar consigo mesmo com o Pai. Jesus sempre procurava um local para estar só, para a partir desse encontro consigo mesmo com o Pai, levar as pessoas uma mensagem de paz, de amor, de perdão. Então, nós nunca vamos conseguir encontrar a paz no míssel, numa metralhadora, numa guerra. Não, nunca. Nunca, não pode. Você não pode encontrar a paz onde ela não existe. Mas homens de paz e mulheres de paz encontram. Encontram em Si. Mahatma Gandhi, que não era cristão, encontrou. Entendeu? Luther Martin King, não é? Martin Luther King, né? Martin Luther King encontrou. E era protestante, não era católico. Então, eu acho que a gente pode fazer a diferença. E sabe qual é a diferença que a gente pode fazer? Deixar-se encontrar consigo mesmo com a paz que habita em nós. E essa paz, ela é fruto de uma realidade, de uma intimidade, que eu falo de maneira mais abrangente, para toda pessoa que busca a sua espiritualidade. Entendeu? Nós, enquanto cristãos, buscamos essa realidade em Cristo. Ele, para nós, é a nossa fonte de espiritualidade. Não é verdade? Sim. Outros podem ser de outras religiões, ninguém não sabe. Mas, enquanto a gente busca a nossa espiritualidade, Carlos, a gente vai ser sempre homens capazes de gerar a paz. E a felicidade? Quando eu falo que a gente não encontra, eu falo no sentido seguinte. Não existe um momento que eu vou chegar aqui e pronto. Eu vou parar, porque eu encontrei a felicidade. A felicidade é algo que você passa uma busca constante. Você busca ser feliz. Como é que você busca ser feliz? Ser melhor pai? Ser melhor marido? Ser melhor feliz? Ser realizado espiritualmente, certo? E ser realizado, porque a felicidade é algo mais complexo. Na minha visão, na minha percepção. É algo que você busca, como se você tivesse todas as áreas da vida. Nota 10. Certo? Vamos lá. Só precisamos ter cuidado de que felicidade não é a mesma coisa de satisfação. Sim. Tem ali uma linha tênue, muito delicada entre uma realidade e outra. Se você não perceber isso, você vai confundir felicidade com realização. Sim. E não é a mesma coisa. Satisfação, melhor dizendo. Não é, mas vamos lá. Eu posso ser feliz... Eu estou aqui me satisfazendo com esse suco. E eu posso... Isso momentaneamente causa uma certa felicidade para mim, como a água. Porque saciou uma necessidade minha. A felicidade, ela não sacia uma necessidade. Ela te realiza enquanto pessoa. É a mesma coisa o amor. É a mesma coisa a paz. É algo que você não buscou lá. Você encontrou dentro de si. Sim. E não é um sentimento. É uma... É quase a tua personalidade. É quase a tua maneira de ser. A felicidade, o amor, é tudo aquilo que você é, nem tudo aquilo que você fala, nem tudo aquilo que você faz. Então, isso não é satisfação. É aquilo que você é. É aquilo que a gente deve ser. A mesma coisa. Do contrário, o palitão quer dizer que a guerra, o ódio... Sim, do mesmo jeito. Porque eu nunca vou encontrar paz se eu sempre for um homem que cultivo em mim, na minha personalidade, o quê? O ódio. A guerra. Agora, é óbvio. Se eu encontrei em mim, dentro de mim, quase na minha personalidade, a paz, o amor, a alegria, eu vou imprimir isso em tudo que eu faço. Com meus filhos, com minha esposa, com meus amigos, no meu trabalho, nas redes sociais, na igreja. Alguém chegou para mim e perguntou assim, Padre, o senhor é todo tempo feliz? O que o senhor faz para ser todo tempo feliz? Eu disse assim, eu tento ser feliz todo tempo. Mas eu imprimo aquilo que eu acredito, que é aquilo que faz parte do meu ser. Mas, às vezes, o ferrinho não deixa, né? É, às vezes o São Paulo perde. Entendeu? Às vezes o golzinho quebra.